E aí, gente! Como é que vocês estão? Mãozinhas em ação? Vamos pra mais um DIY aqui. E olha, esse DIY, eu juro pra vocês, ele deve ter pelo menos uns dois anos que eu tô com idade de gravar ele. Eu vi na geladeira da minha cunhada e eu sempre fui louca pra fazer isso pra mim. E agora eu tô tendo a oportunidade de fazer. E ele ficou marcado na minha memória. Eu espero que vocês façam aí na geladeira de vocês também, que eu sou apaixonada. Eu acho muito legal essa coisa de deixar uma mensagenzinha, sabe? Agora vamos lá pra parte que interessa, né? Eu sei que vocês querem assistir como é que vai ficar esse rolê aqui. Então bora comigo! Bom, nós vamos precisar de uma impressãozinha assim, ó, de letrinhas. Eu fiz o alfabeto cinco vezes e aí repeti algumas letras que a gente mais usa, né? Que são as vogais, o R e o S, né? Que a gente usa também muito. E coloquei também números. E eu vou deixar esse arquivo aqui lá no blog pra vocês fazerem um download. Caso vocês queiram fazer o mesmo que eu, vou deixar o arquivo JPEG lá no meu blog, tá bom? Deixa aqui, ó, só descer na descrição pra vocês pegarem essa artezinha que eu fiz. Mas é bem simples. Se você quiser fazer com outra fonte também, é só fazer o alfabeto, assim, com uma letra que fique legal pra você cortar. Não pode ser nem muito grande, nem muito pequeno. Enfim. Vamos usar também esse rolo aqui que eu comprei de imã. É manta de imã o nome dela. E eu comprei, assim, porque não tinha mais do A4. Mas geralmente em papelaria você encontra também ele em formato já de A4. Eu não tive outra opção a não ser comprar isso aqui e fazer mais coisas de imã. Então já deixa a sugestão aí embaixo também, se vocês tiverem, tá bom? E claro, né, nós vamos também usar nosso joguinho de sempre, né, que é a tesoura, estilete e a régua. Bom, é muito simples e eu não sei por que eu não fiz isso antes, sabe? Eu vou te dar um pedacinho aqui, mais ou menos, do tamanho da minha folha A4. Porque se eu tivesse comprado no A4, seria muito mais prático. Bom, marcado, agora vamos cortar isso aqui. Vou colocar essas duas folhas aqui embaixo só pra vocês enxergarem, né, o que eu tô fazendo. Porque como a folha é branca e a mesa é branca, talvez não dê pra vocês verem aí o que eu tô fazendo. Esse aqui é o meu imã e agora eu vou tirar essa película aqui, que esse aqui é adesivo. E eu vou colar a minha folha aqui nele. Eu imprimi numa folha de 180 gramas, tá? Mais grossinha, porque eu queria que ele ficasse mais grossinho também. Esse rolinho aqui que eu tô usando, ele é um rolinho da Cricut, que é pra você colocar tecido na base de corte. Mas eu uso isso aqui muito com vinil, porque ele é muito prático. Ele não mancha, não arranha, sabe? A superfície. E ele faz as coisas aderir muito melhor, sabe? Quando tem adesivo. Então eu tô gostando muito de usar ele, por isso que eu tô recomendando aqui pra vocês. Agora a gente só vai fazer o corte, né? Dessas letrinhas aqui. E aí eu já vou mostrar pra vocês como é que fica na geladeira. Tá vendo? É muito rapidinho o vídeo, mas é super útil. Dizer isso, né? Muito útil. Você já deixar aí o recado na geladeira. Isso é muito útil, sério. Eu não sei como que eu não fiz antes. Bom, eu já cortei todas as linhas assim, né? Agora eu vou vir com uma tesourinha, só dividindo isso aqui. Ó, essas partezinhas aqui de cima a gente já joga fora. E aqui a gente só vai dividindo, ó. Gente, olha só. Ficou um monte de picadinho. Agora eu vou levar lá pra minha geladeira e vou mostrar pra vocês como é que ficou. Bora. Eu amo esses imas, eu amo essas possibilidades, sabe? Então agora eu vou colocar todos aqui e já vou escrever uma frasezinha aqui pra deixar na geladeira. E é isso, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar. Tcharam! Gente, é sério. Essa brincadeira vai ser... Nossa, é sério. Eu vou brincar muito com isso aqui durante os dias, sabe? Eu e o Diogo a gente tava tendo ideia que a gente pode fazer tipo aqueles caça-palavras, sabe? Escrever palavrinhas e encher de letras, sabe? E você pode fazer charada, você pode fazer lista, comprar tal coisa. Ai, nossa, sério. Tem muita... Tô com muitas ideias aqui na cabeça. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele like aí, ó. Vocês acabaram de conhecer a minha geladeira também. Deixa aquele like aí do vídeo. Comenta o que vocês acharam, se vocês vão fazer. Não esqueça que o arquivo dessas letrinhas tá aqui no box de inscrição. Você vai achar lá no blog. E é isso. Um big beijão e até o próximo vídeo. Uh! Uh!